E vem o bolo, cargalhadas de bruxas, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, faze tudo. Bruxinha, anda, seu riso não é um riso de bruxo e muito bem, vestido de ser, assim você não gostará, não é então. Bruxa, cargalhada, ria de novo, muito bem, Bruxinha e cargalhada, continua brilhando na casa. Passamos para o segundo pulo. Feito histórias antigas e modernas, pedem os seus caldeirões e os livros de receita. É preciso mostrar que vocês estão prontas. Bruxa, cargalhada, ria de novo, não é assim? Bruxa, cargalhada, ria de novo, a bruxa, cargalhada, ria de novo, a bonita ria de novo, a bruxa, cargalhada, ria de novo. Você quer emprego na torre de bichos? Não! Então, prato de termos de um homem e liberdade! O bruxo! O nosso bruxo se aproxima É ver se o nosso planeta é que vocês estão prontas Arrimaldi-gum E um arco ou um arco ou um brilho Uma vassourinha assada! Uma vassourinha assada! Que lindo! Eita! Muito bem, trouxachê! Excelente ideia! As bruxilhas vestidas assim, tão coloridas Facilmente tapiarão as fadas e as brilhas Que todos a parente Almeida essa sua humildade Senhor bruxo, meu demordecente Único senhor deve ser leita floresta Rei de todos os malefícios P¹em da terra e na saudade Que t±cun do bruxo verde? As bruxinhas estão voltando para o exame final e espero nas suas minas para trabalhar com o exame de primeira carta. Basta, bruxa! Chega! Vamos ao exame. Tire o ponto. Terceiro ponto. Iremos as perdidas. Diga-me, qual é a coisa mais importante, senhor? Estou pertencendo a senhora de ano. Bem, bem. E como é que se prepara a porção para fazer tudo? Ah, mas é muito simples. É só pegar três olhos de caco. É... Suco... De cravo de defunto. É só bruxinha. É muito sabida? É. É a primeira da clássica. Estou lá no vento. É muito sabida. Vamos à próxima pergunta. Diga-me, qual foi o primeiro bruxo do mundo atravessar a floresta numa vassourajada de ponta a ponta? Ah, mas é o senhor? Muito bem. E o primeiro bruxo a saborear asares de fadas cruas. Eu sou sônia. Não foi o senhor. Pois é, mas é que é sua vossa mendiga? Muito bem. Estão todas de parabéns, excelente. Qual é o senhor? Música Com bruxinhas, assim como vocês, a maldade estará salva no mundo. Agora vamos à próxima lula. Eu? Mas por que essa bruxinha é assim tão esquisita? Ela bateu assim, ela bateu assim Tira o ponto Quarto ponto Só os dentinhos da vida Ela bateu a limpa doida Que bom, que bom, que bom Por que ela tá assim tão leve? A única coisa que ela gosta de fazer É cavallar em uma florinha, sua humildade Como é que uma bruxinha dessa se comporta assim em cima de uma vassoura? É, bruxa gente Mostre a ela como se faz Sua humildade Muito bem, bruxa gente Vejo que você ainda está em forma Bruxinha 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 Esquecentíssima Agora venha Sua espunha Anda Bruxinha Horrível 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 Vão passar As pernas Diga-me, bruxinha Quem descobriu o Brasil? Foi Pedro Álvaro Escafral Então você não sabe que Quando esse português de uma filha que se marcou aqui Eu, o grande bruxo, meu ferruqueceiro Pois a luz habitava essa floresta, amigos Desculpe, é que eu ficava Qual era a melhor coisa do mundo? Teve ter andado de vassourinho a jato Lá por cima do céu Bem pertinho das árvores maiores Bruxinha Por acaso você sabe Qual é O castigo Para quem não passa nesse ensino Eu sei Eu sei sim Qual é A torre de bich Torre de bich Ha, ha, ha É ficar presa na torre de bich Até ficar bem velhinha E nunca poder andar de vassourinho a jato Pelo menos uma resposta certa Mas vamos à próxima pergunta Deixa-me ver Como é que se prepara Como é que se prepara A poção para fazer Dormir caçadores e linhaduras? Eu sei Eu sei Doente no caldeirão Três folhas de cacto Dois litros de água de rosa Água de rosa? De rosa De rosa não Se mora a puxeta ou rir? Meia dúzia de mata-cavalo Uma pitadinha de pimenta do reino E suco de violeta Suco de violeta Suco de violeta Bruxinha Ângela Ah Ah Bruxinha Ângela Hoje à noite será A sua última chance Se tu não acertares A fazer uma maldadezinha se quer Eu vou te prender na torre de bich E tu só vai sair de lá Quando tiver bem velhinha Bem velhinha E vocês Vocês bruxinhas Trevem de fazer As suas Primeiras maldades Hoje à noite Se querem ver o Ganhar as suas As sobrinhas também Agora Agora respondam-lhe Quem é o maior bruxo do mundo? Sua unidade suprema Nosso certo e bem-so-me O meu amador A houses Devemos Um gata Bruxinha Talento Tu não vai hovar o lado Deixem-sô-la A Ufa, estou tão cansado! Corri demais! Ainda bem que botei bastante lenha para dois dias! O meu pai vai ficar muito contente! E minha mãe também! Estou levando óculos e flores para ela! E agora? Ah, e agora vamos cantar, meus amigos passarinhos! O que é isso? As minhas pernas! Estão cansados como chuva! Dorme-me como um pateta! Mas ele está acordando! Oh, ele é tão bonitinho! Deixe de uma margem, bruxinha! Só tem mais louco que tu não puder em sua pele! Deixa de ser boba! Anda! Eita! Agora ele dorme mesmo! Aquele bruxão é mesmo maior! Olha só o cara! O que você está fazendo, bruxão? Agora ele não se machucou! Deixe de ser boba! Sim, bruxinha! Você tem presa na dor! Vixe! Não! De maldade! Vamos fazer agora! Agora! Cada qual vai fazer acima! Eu vou espalhar a leitura! Parece! Você tira o chapéu! O casaco! As flores! Os ovos! E as lovas! Espalhe tudo! Eu vou! Isso! Isso! Espalhe tudo! Espalhe tudo! Ih! Lá vem o bruxo! Vamos esconder depressa! Ah! Bruxa, chefe! Minhas bruxinhas! Minhas bruxinhas! O seu nome é bruxinha! Adore de biche! A bruxinha fugiu da dor de biche! Eu preciso! Eu preciso! Eu preciso achar a bruxinha! Quebrar esse canto! Vim! Vim! Sim, jalapim! Fujam! Fiquem livres! Mas meu cuPlease assim! Cadô, do grupo e loura! Fujam em suas vascovas! Fujam! Fold um trmb, do ouro! Cruzam em suas vascovas! Não! Não! Ai! Ai, a música! É a música da flauta! Não, para! Para essa música! Vira, passarinhos! Vira, passarinhos! Pronto, Fadas! Pronto, meninos e meninas! Todos já podem viver na floresta! A maldade já acabou para sempre! Menha, muito bruxo! Você nunca foi um menino malvado, estava apenas impreditado por aquele bruxo, mas agora você está livre! Toma, bruxinha, você merece! Apesar de ter muitos e muitos motivos para fazer maldades, você escolheu fazer o Menha, e quem faz o bem, sempre é pela escolha! Que beleza! Que beleza! Agora nós temos muito uma batonha e é chato! Nós vamos poder andar por cima das árvores! Ah! Ah! Aplausos! 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 Aplausos!